Música Seja bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus, direto da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Em plena floresta amazônica, você vai encontrar uma igreja forte, poderosa, uma igreja animada em Cristo Jesus. Queremos mandar um abraço ao nosso pastor-presidente, pastor-presidente da Igreja Mãe Belém do Pará e também nosso pastor aqui no estado do Amazonas, estou falando do pastor Samuel Câmara, que também é o titular apresentador do Voz da Assembleia de Deus. No Voz da Assembleia de Deus de hoje, você vai ficar com a sétima AGE que aconteceu em São Paulo. Também a ação social de doadores de sangue, uma parceria da Emoã e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. A vigília de preparação para o impacto evangelístico no carnaval e uma viagem missionária para a comunidade Terra Nova. Mas antes disso, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus com o hino de nossa harpa cristã. Celebre com alegria, celebre Jesus. Música 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 Glória a Deus, que maravilha, né? Como é bom celebrar o nome do Senhor Jesus com hinos de nossa harpa cristã. Música 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 com aqueles que escrevem a linda história da Igreja Assembleia de Deus para fazer a diferença e o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? Estamos vivendo um tempo de carnaval e a Igreja Assembleia de Deus na Amazonas se preocupa com os fulhões, se preocupa com vidas que precisam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E os preparativos começam com ação social, uma parceria da Fundação Emoã com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Amazonas, realizando aí uma coleta de doações de sangue em benefício dos fulhões, daqueles que poderão enfrentar aflições, desastres e tantos prejuízos em sua jornada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o percentual recomendado de doadores para um país é de 3,5% e 5% da sua população. No Brasil, o número de doadores é preocupante, pois não chega a 12%, mas se depender da parceria entre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e a Fundação Emoã, o número de doadores vai crescer. No período de carnaval, a EADAM realiza a campanha Impacto Evangelístico, período em que a Igreja vai às ruas de Manaus para a evangelização. Há quatro anos, a Igreja, além de evangelizar, contribui através da doação de sangue. Mais uma vez, foi instalado nas dependências da TV Boas Novas, uma unidade móvel da Fundação Emoã, onde é feito as coletas. A unidade ficou na TV das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde do último sábado. Realizando uma belíssima campanha de doação de sangue com o apoio do Impacto Evangelístico. Gostaríamos de frisar que há quatro anos atrás, essa iniciativa foi através do pastor Renato, que precisou de sangue para um familiar dele. E daí tivemos o apoio de toda a liderança do Canaã, da Igreja Assembleia de Deus, principalmente do pastor Jonatas Câmara. Inclusive, ele vinha doar sangue com sua esposa e familiares, os nossos agradecimentos a todos os membros dessa igreja. O objetivo é conseguir 100 bolsas de sangue. Os doadores apresentam todas as suas documentações, passam por uma triagem, tomam um suquinho e pronto. Começa o gesto de amor ao próximo. Você me doou, eu dou quatro anos de evangelho e quatro anos de regressão. E aí, tem valido a pena? Com certeza, sabendo que a gente está doando vida, né? Para o próximo que está precisando, a gente está aí preparado para isso aí. A Boas Novas não ficou de fora. Fizemos também a nossa parte. Passamos por todas as etapas e, depois de alguns minutos, o que fica é o sentimento de alegria pelo gesto de amor e solidariedade. Solidariedade. Essa é a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas e, continuando com os preparativos para o impacto evangelístico no Carnaval, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas reuniu um exército de líderes, um exército de evangelistas. E fizemos, realizamos, participamos de uma grande vigília que abençoou muitos corações. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 5,4 Assim, crendo na palavra de Deus, que a vigília do impacto evangelístico aconteceu na congregação Canaã. Momentos de busca, louvor, quebrantamento, palavra e unção de Deus, marcaram a vigília que antecede o período de evangelismo durante o Carnaval em Manaus. Nós estamos muito felizes pela quantidade de pessoas que entenderam que é preciso antes de nós irmos evangelizar. Temos que se preparar. E aqui está o povo se preparando para esse grande momento que vai acontecer no dia 5 ao dia 9, o nosso impacto evangelístico no Carnaval 2016. E queremos convidar você para continuar intercedendo, continuar orando por nós, porque nós entendemos que vida, Jesus morreu exatamente por vidas. E vidas é o que importa a nossa igreja, o que importa ao impacto evangelístico. Então venha orar conosco, venha participar conosco através do impacto evangelístico. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jonathan Câmara, que Deus tenha dado a ele essa visão do projeto do impacto evangelístico na cidade de Manaus e em vários lugares dos municípios do nosso estado. Mas também ao nosso pastor Renato, que é o coordenador desse projeto. Deus abençoe o pastor Renato, sua esposa, todos os irmãos que lideram esse evento, porque nós temos certeza que através desse trabalho, desse projeto, do impacto evangelístico, Deus tem salvado muitas vidas e resgatado. Um povo forte, alegre e aguerrido, que não mede esforços para evangelizar e ganhar vidas para o reino de Deus. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao Senhor para que Deus tenha misericórdia desta multidão que estão aí errantes como ovelhas, que não tem pastor. Algumas pessoas desviadas, distanciadas do caminho do Senhor, mas a igreja do Senhor Jesus se fazendo presente, abençoando, evangelizando, levando a palavra de paz e de salvação. Vem comigo agora, vamos a uma viagem missionária, ali na comunidade Terra Nova, onde o Senhor Deus se fez presente e as bênçãos do Senhor foram derramadas. Um abraço ao pastor Wesley e toda a comitiva que ali se fizeram presente. O Voz da Assembleia de Deus vai à comunidade Paraná do Terra Nova, mostrar um pouco do trabalho missionário da Igreja Evangélica à Assembleia de Deus no Amazonas. Vamos navegar pelo rio Amazonas até chegar à comunidade Paraná do Terra Nova. São duas horas de viagem até a primeira congregação do campo. Na chegada, já encontramos alguns irmãos que se preparam para o culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos encontrar o pastor Zé Almondonça, que é pastor deste campo. É um privilégio receber vocês aqui. É por isso que a gente está alegre, feliz. E o mais importante, a gente está com vida, saúde aqui, para expressar a alegria que temos para com o nosso querido e amado Jesus. Depois do culto da Escola Bíblica Dominical, nesta viagem levamos um dos patrocinadores do programa Voz da Assembleia de Deus, Shopping da Bíblia, que presenteia o pastor com vários itens, como bíblia, cesta básica, kit para ceia e alguns outros itens. Na alegria, o pastor agradece. Também, amados. Glória a Deus. Pois estou feliz. Eu estou recebendo, amado. A minha conquista é a conquista de vocês também. Os irmãos vão para casa, com a alegria de serem renovados pela Palavra de Deus. O pastor nos fala da alegria de servir ao Senhor neste campo missionário. Quem espera no Senhor Jesus jamais ficará decepcionado. E fazer a obra do Senhor Jesus também aqui é uma alegria imensa no meu coração. Porque as pessoas estão sendo salvas através do testemunho dos irmãos, através da pregação do Evangelho. Quero mandar, neste momento, agora, um abraço especial para o meu querido e amado pastor, Jonatas Câmara. Através da EBN, muitas pessoas estão chegando aos pés do Senhor Jesus, através das administrações que a gente tem visto na televisão. Vamos conhecer uma outra congregação que está sendo construída, a Congregação Tenda da Família. Conversamos com o dirigente Paulo, que fala da importância de ter a TV Boas Novas na comunidade. Hoje, ter uma emissora que transmita o Evangelho, né, irmão? Todos nós, graças a Deus. É uma bênção. E o sinal aqui, irmão, como é de pé? O sinal aqui é um dos melhores que tem nos canais, transmissão. Melhor do que as outras? Melhor do que as outras. Mas fica bem, em casa fica limpinho, que é uma beleza. Vale a pena investir na Boas Novas? Vale a pena, com certeza, vale a pena. Voltamos para Manaus. Certo que aqui no Paraná do Terra Nova, há uma igreja guerreira que serve ao Senhor Jesus com alegria. Estão orando para que eu seja feliz. Irmãos amados que nas cidades pequeninas estão. Deus salve o Amazonas, Deus abençoe a comunidade Terra Nova, Deus salve esta nação. Essa é a nossa oração, é a oração da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Você vai ficar agora com uma mensagem poderosa, ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara. Deus te abençoe. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que acontece, irmãos? Prosperará. Aí, infelizmente, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Bem forte o verso 6, todos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, o salmo primeiro serve como introdução ao livro dos salmos, que é um salmo abençoado, que é um livro abençoado. Quem é a pessoa bem-aventurada, segundo este texto aqui, que eu anotei? O bem-aventurado, eu quero me ater no texto, fazer o texto para o dia a dia da nossa vida. É quem faz escolhas certas na sua vida. É quem entra numa boa aventura e não numa má aventura. Porque o caminho pelo qual a pessoa entra, é aquele que vai dar no fim. Se a pessoa entra numa má aventura e do pecado, a vida dele vai para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e o último passo dele vai ser no inferno. Mas se a pessoa entra numa boa aventura, através de Jesus, que é o caminho, a vida dele vai para cima, para cima, para cima, e o último passo dele vai dar onde, irmãos? Quem sabe aqui diga, vai dar no céu, não tem outro jeito, queridos e amados irmãos. Então é quem entra numa boa aventura, é quem age com segurança, é quem procede em garantia de todos, e não só no seu próprio conforto, naquilo que a pessoa quer. A pessoa não pode viver só para si, ela tem que viver o marido para a esposa, a esposa para o marido, os pais para os filhos, os filhos para os pais. A pessoa não pode viver só para si, ela tem que viver para os outros, então tudo que ela viver, ela tem que pensar, isso pode ser bom para mim, mas é bom para o meu próximo, é bom para outra pessoa, esta é a equação da nossa vida, quantos querem viver uma vida, de modo que seja bom para você, mas bom para o outro, para o seu próximo também, diga ao teu irmão, não viva uma vida egoísta, irmão, mas viva uma vida que seja bom para todos. Diga para quem está do teu lado, aí no nome do Senhor Jesus. E você, amigo, também, que vai curtir o carnaval. O bem-aventurado é aquele que procede em garantia de todos, é quem leva uma vida transparente, diga comigo então, repita, quem é o bem-aventurado? Primeiro, é quem faz a escolha certa, repita, por favor, quem faz a escolha certa, segundo, quem entra em uma boa aventura, pode repetir, quem entra em uma boa aventura, terceiro, quem age com segurança, quarto, quem procede em garantia de todos, e finalmente, quem leva uma vida transparente, repita isso bem forte aqui, quem leva uma vida transparente, então, quantos estão aqui, que são bem-aventurados, celebre ao Senhor por esta palavra, glória a Deus. Bem, em segundo lugar, no texto lido aqui, fala sobre a figura, portanto, sobre a posição que o homem toma, aí existem o justo, e existe o injusto, o justo, ele é bem-aventurado, mas o injusto, o ímpio, ele é mal-aventurado, o caminho do justo vai para cima, e o caminho do injusto, e do ímpio, vai para baixo, então, qual é a escolha que você faz hoje, meu amigo, você que está aqui, minha amiga, você que está aí, folião para o carnaval, qual é o fim que você quer para a sua vida, gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, o produto do trabalho, naquilo que não pode satisfazer, você quer colocar a sua família em risco, colocar todas as pessoas em risco, ou você quer adorar a Deus, para a tua vida ir para cima, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vamos estar ali evangelizando, para dizer, muda o trio da tua vida, deixa de ir para baixo, e vai para cima, no nome do Senhor Jesus, então, o ímpio, é aquele que representa os interesses, e o pensamento do mundo, as ideias do mundo, é aquele que ouve, mas não permanece na palavra de Deus, é aquele que não se detém, no caminho do justo, embora esteja no meio do justo, mas não se detém, não anda segundo, o justo da Assembleia dos Santos, é aquele que anda, segundo o conselho dos ímpios, é aquele que se detém, no caminho dos pecadores, ele tem tudo, para fazer a coisa bonita, direitinho, tem ensino, tem discipulado, tem tudo, mas o caminho dele, é com os pecadores, o prazer dele, é estar com os escarnecedores, o prazer dele, é estar com os pecadores, o prazer dele, é estar sim, e etc, mas eu repreendo, esse espírito de impiedade, no nome do Senhor Jesus, nesta hora, e se você pega isso, você não é ímpio, mas eu repreendo, Satanás, anda cirandando a tua vida, a minha vida, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, para destruir, mas ele não tem poder, porque a minha vida, está alicerçada, na palavra de Deus, eu não sou ímpio, eu sou justo, e se você é esta pessoa, aperta a mão do teu irmão, sacode ele, e diga, irmão querido, não seja ímpio, seja justo, glória ao nome do Senhor, então o justo, é caracterizado, pela retidão, repita comigo, retidão, bem forte, senão eu vou achar, que vocês não estão, aceitando a palavra, o justo, é caracterizado, por quatro coisas, eu tenho mais, mas eu separei quatro, primeiro, retidão, segundo, amor, terceiro, obediência, a palavra de Deus, em quarto lugar, na separação do mundo, glória ao nome, do Senhor Jesus, para sempre, quanto celebram, a justiça de Deus, na sua vida, Deus abençoa, que é justo, então celebre, da melhor forma, que você entender, que você achar, para glorificar, o nome do Senhor Jesus, só que o salmo, ele diz, que Deus conhece, o caminho do justo, e o caminho do ímpio, repita comigo, Deus conhece, o caminho do justo, e o caminho do ímpio, diz a palavra, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, e luz para o meu caminho, escondi a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar, contra ti, Senhor, aleluia, como purificará, o mancebo, o seu caminho, observando, conforme, a tua palavra, a tua palavra, é muito pura, Senhor, por isso, teu servo, a ama, quantos, querem hoje, receber, uma unção de amor, pela palavra de Deus, aleluia, porque, muitas vezes, nós dizemos, que nós amamos, o Deus da palavra, mas não amamos, a palavra do Deus, nós amamos, o Jesus da palavra, mas não amamos, a palavra do Jesus, nós amamos, aleluia, o Espírito Santo da palavra, mas não, não amamos, a palavra do Espírito Santo, porque nós não lemos a Bíblia, e se lemos, não vivemos a Bíblia, não praticamos a Bíblia, andamos o nosso caminho, andamos do que queremos, fazemos o que queremos, construímos a nossa casa, sobre areia, que são os nossos argumentos, quando vem a tempestade, quando vem o Benta, arrebenta com a vida, do ímpio, mas a tempestade, a mesma que vem contra o ímpio, ela vem contra o justo, o ímpio se arrebenta, mas o justo, é alicerçado, na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a tempestade, não tem poder, sobre a casa, sobre o lar, e sobre a vida do justo, porque ele está alicerçado, na rocha, que é a palavra, Oh glória e ao nome do Senhor Jesus, para sempre, Deus conhece, e abençoa o justo, é o que diz o salmo aqui, Deus conhece o ímpio, que não tem parte do seu reino, exatamente, portanto, perecerá, eu coloquei uma verdade aqui, a separação, entre esses dois grupos de pessoas, existirá, no decurso da história da redenção, e continuará na eternidade, não tem jeito, um caminha para baixo, e outro caminha para cima, no final das contas, aquele que pegou o trilho para cima, vai dar o último passo para o céu, e aquele que está dando para baixo, vai dar o último passo, no inferno, não existe lugar intermediário, nem purgatório, nem nada, ou é o céu, ou é o inferno, o justo, ele vai subindo, 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 a cada dia, ele sobe um degrau, e no final das contas, ele vai perceber, ele vai ver Jesus face a face, mais do que isso, diz a palavra, ele vai ser como Jesus, é glória a Deus, e o ímpio, ele vai descer, 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 e vai ter uma surpresa desagradável, ele vai ver Satanás face a face, e o pior, é que ele vai ser semelhante a Satanás, vai queimar no inferno, lá, onde o fogo não se apaga, quantos aqui querem subir, e nunca descer, aleluia, então exulte a Deus, pela vida de justiça, e de retidão da igreja, essa é a realidade, pastores, da nossa vida, do dia a dia da nossa vida, essa é a realidade, fora isso é romantismo, Ministério Boas Novas, essa é a realidade, coral, essa é a realidade, orquestra, essa é a realidade, igreja, essa é a realidade, então, quantos, pedem ao Senhor, a renovação, do espírito de justiça, na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu negócio, no seu dinheiro, e tudo que é seu, levanta as duas mãos, alça, diga, eu quero o Senhor, renova em mim, o espírito de santidade, de justiça, aí corta assim, diga, está repreendido, o espírito de iniquidade, de falsidade, o espírito de impureza, o espírito de pecado, glória ao nome do Senhor Jesus. Que mensagem poderosa, que mensagem abençoadora, nós louvamos a Deus, pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Jonatas Câmara, a igreja, Assembleia de Deus no Amazonas, tem sido, grandemente edificada, com o ministério do servo, do Senhor, nós vamos ficando por aqui, com mais um Voz da Assembleia de Deus, motivando a você, a pegar seu telefone, a valorizar, esta missionária incansável, que é a Rede Boas Novas, ligue agora para 0 operadora 21, 21 12 6300, torne-se um guerreiro, torne-se um semeador, da Boas Novas, tá bom? Venha fazer parte, desta grande família missionária, Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima, para a glória de Deus. Eu quero mais, 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 alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.